Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pedi e recebereis. Então, você está sofrendo, está apanhando, está dando um murro em ponta de faca, mas está aí, insistindo no erro. Por que você continua assim? Por que você gosta do sofrimento? Por que você gosta de apanhar tanto? É o que eu mais tenho encontrado, pessoas que gostam de sofrer. Que vida masoquista é essa, meu irmão? Lembre-se, Jesus Cristo é alegria. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância e a tenham em plenitude. Tantas preocupações, todos os dias. Como será isso? Como será aquilo? Cuidado para não perder a melhor parte. Deus sabe de tudo o que você precisa, antes mesmo de você pedir para Ele. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. A palavra diz, tem tempo para nascer, tempo para morrer. Tempo para plantar, tempo para colher. Tempo para amar, para aprender a amar e assim por diante. A sua hora vai chegar. Você tem que colocar em prática o amor. Isso é buscar a Deus, colocar em prática o amor. E colocando em prática o amor, quem vai estar sozinho? Lembre-se, eu estou contigo até o fim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.